As doenças respiratórias podem ser genéticas, mas também consequências ocasionadas pelo estilo de vida e por agentes climáticos. Nos períodos mais secos do ano, o aumento de casos é considerável. A gente vê nesses últimos dias agora, e a tendência aqui nesses próximos dias subsequentes, a gente vai haver realmente um aumento das doenças respiratórias, principalmente os quadros alérgicos de rinite e de asma. E a gente sabe que isso se deve muito a mudanças climáticas, uma baixa umidade relativa do ar, uma maior concentração das partículas de poeira e os poluentes de uma maneira geral. De acordo com o especialista, existem formas de prevenir as doenças e manter uma qualidade de vida a partir de medidas simples, como hidratação e alimentação regulada. Então a gente orienta a população que beba bastante líquido, pelo menos um litro e meio a dois litros de água mesmo, a água é o melhor hidratante, não só da mucosa respiratória, mas também do corpo de uma maneira geral. A gente orienta que as pessoas passem a ingerir mais frutas, mais verduras durante as refeições, para que façam atividade física num horário onde a temperatura não esteja tão exagerada. que lavem o nariz com soluções salinas de soro fisiológico 0,9%, pelo menos duas a três vezes por dia. O simples fato de lavar o nariz com soro fisiológico já ajuda bastante o quê? Os mecanismos de defesa a eliminar as partículas de vírus, de bactéria e de poeira e ácaro que se instalam na árvore respiratória e são fatores desencadeantes para os quadros alérgicos. Então o simples fato de lavar o nariz é efetivo na diminuição dessas doenças respiratórias. Hábitos do dia a dia de casa, como manter as janelas abertas para a circulação natural do ar e a troca das roupas de cama com frequência, também são essenciais para evitar o acúmulo de ácaros. A gente orienta em casa que as pessoas também mantenham ambientes mais ventilados, mais herejados, que passem a trocar roupa de cama pelo menos duas vezes na semana, que deixem o mínimo de imóveis possíveis nos quartos para evitar o acúmulo de poeira e, consequentemente, do ácaro. As pessoas que gostam de animais domésticos com pelos, principalmente os cachorros e gatos, que não deixem dormir, principalmente no quarto, porque a gente sabe que o maior tempo que a gente fica é um estímulo muito grande, talvez de oito, nove horas que a pessoa fica no quarto. Então isso estimula bastante a árvore respiratória e, consequentemente, pode piorar os quadros alérgicos e que a gente orienta também que as pessoas que façam atividade física, elas não percam esse hábito. A realização da atividade física, ela melhora a capacidade do sistema imunológico e também melhora o que? A capacidade respiratória.